Música 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 Saudações professor Como você está? Amém Cá signos habitureiros Que visita agradável O que posso ser útil a vocês Na verdade estamos com um grande problema A Princesa foi raptada Simju까지 Tô sabendo e por incrível que parece os habitantes do Reino dos Cogumelos Vão so preocupados Parece que eles estão acostumados com isso Eu estou até vendo parentes depois fazendo piada no dia seguinte Sim mas isso não tira o fato de Aprendes Acabar com os planos de ramadas florações no nelo Fora que eu tenho O poder destrutivo de Meshasonic Ele é muito mais perigoso que o Recupa É melhor a gente salvar a princesa rápido Antes que aconteça alguma tragédia Com o reino dos cogumelos E com toda a civilização Não se preocupe meu fiel assistente Maleta Eu já previ que o Recupa iria atacar Então eu fui até o laboratório Pegar alguns suprimentos para o perigoso resgate Que tipo de suprimento seria? Bem, atualmente eu tenho Um cogumelo de vida A flor de fogo E entre outras coisas que vão te ajudar na busca Fora que as lojas de hoje em dia Tem preços insanos E eu não consegui comprar tudo o que eu queria Eu deixei todos esses itens no porão Antes de começar a trabalhar na sua velha máquina A Sky Pulk Agora que eu vi Onde está o seu velho amigo Shadow? Não se preocupe com ele Nós nos desentendemos e nos separamos Mas ele vai ficar bem Mas chega de falar sobre ele O que seria a Sky Pulk que você mencionou agora a pouco? Logo você verá Por favor, boletinho? Só no que você acha Por favor, me acompanhe Vai meu vídeo Vocês vão pegar os suprimentos E o Sky Pulk E nos encontramos lá na pista Ai, precisamos ver vídeo Ok Oh sim Que não é dia Quem é dia ? Eu falei Que não é dia Essa coincidência Não é ideia Eu sea Da 일�uja Pulto Bom E a tua espalhola rapazes, tem muita amiquinha apresente a vocês a minha invenção, Sky Bird Morte Segunda. E também, por isso que eu fiz, tenho certeza que vocês alcançarão a nave de Belgium facilmente. Sweet! Eu deveria ter pensado nisso quando viu Nando, agora conseguiremos salvar a Peach. Magnífico, agora vocês com certeza irão nos ajudar muito. Obrigado por tudo professor. Eita moletim, eu não vou também você pra me bajular, nem me sendo verdade. A gente não vai ver o que esse me vai ficar pra trás. Tudo isso é muito legal professor, mas não sei como vão sair sem uma pista de decolagem. Meu jovem, eu tenho algo muito melhor do que uma simples pista. Oh não! Não faça isso! Seja a todos uma boa viagem e boa sorte para resgatar a princesa! Meu menino! Oh meu, professor! Ah cara, o Professor e suas loucas invenções. Isso me faz lembrar de quando eu em tempos adomos móveis de um avião internado. Foi bons tempos aqueles, é, realmente, foram bons tempos. Onde você tá bem? Sim, eu vou ficar bem, agora vamos atrás daquela nave, salvar a princesa Peach. Vai lá pegar-o! Mamma mia! Aah! Mamma Mia! Muito bem, Mario. Só pode ser essa. Eu tenho que te dar credo. Essa nova nave é incrível. Com isso, nem precisaremos usar nossa força. Ele só vem a nave e sai correndo. Fico feliz que é pra ver isso. Agora temos tudo em nossas mãos. Como é que é? Suas, suas. Me desculpe, majestade. Eu tenho que me lembrar mais do nosso acordo. Que assim seja. Lembre-se que enquanto um de nós dois estiver vivos, você continuará seguindo o trato. Até ao fato de que você tem que me reconhecer como superior a estar em curso. Enquanto a você, princesa, espera que essa alta posição não tire o prazer de viajar na minha nave. Meu amor de Deus, você nunca aprende. More e vou vir me salvar e ele vai chutar seu traseiro. Eu tenho a tecnologia como minha aliada. E mesmo se o Mario chegar aqui, o que vai ser difícil, eu tenho uma grande surpresa pra ele. Você nunca conseguiu vencê-la. Meu bonitinho está longe. Agora, por favor, me vencê-la aqui, por favor. Princesa, você já deve ter noção que ser educada não vai adiantar muita coisa comigo. Você ficará presa aqui para garantir que as esmeraldas serão entregues direito nas minhas mãos. E assim, com isso, acaba o jogo do Mario e começa o meu. Solicioso, Bowser. Detectamos o objeto voador não identificado. Seus idiotas! Quantas vezes eu disse pra não atrapalhar meus discursos malvados? Eu peço perdão, senhor, mas os nossos registros estão mostrando um sinal muito forte de algo que está se aproximando a toda velocidade. Muito bem, que seja. Ponha isso na tela principal agora mesmo. Ligando a tela principal de novo. Idiotas, eu disse pra não deixá-la assim. Desculpe, eu não resisti. Ligando a tela visual agora. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos arrume isso no cérebro de concha, faça algo útil. Mais um. O quê? Como que ele conseguiu um avião de guerra? Bem, ele gordeu a isca e o anzol agondou. Ele vai ter a honra de experimentar o poder da minha querida Ômega Donship. Capitão Vasilex, revise o estado da defesa da nave Tu vai seguindo como planejado, mestre Ganhando um chip, tá ligado e funcionando perfeitamente Algum problema? Pode apostar, Mare e seus amigos estão vindo diretamente pra nossa nave Aponte o canhão para eles e dê um tiro certeiro, capitão Senhor, eu tenho um tiro preparado pra acertar esses mosquitos Oh, não Fogo Cuidado, lá vem eles Trouxe um corde de barril Oh, cara, quase fomos fritos Agora Que estranho, onde o rei conseguiu tanta tecnologia? Oh, incompetentes, como o canhão pode ter errado? Eu não sei, senhor Os mosquitos conseguiram escapar Dispare de novo Quero formar seus amigos em pedaços Você escutou o soldado? Atire de novo O botão está emperujado, senhor Não há como apertá-lo O que? Force para baixo Que funciona Eu não consigo, capitão Eu não tenho força suficiente Estúpido Tom, eu mesmo vou fazer funcionar Mario, pra direita Oh, droga Se continuarmos parados aqui, logo vamos ser atingidos por um desses raios Temos que fazer alguma coisa pra impedi-los Mario, é mais do que ovo que devemos sair da área de ataque do canhão Por isso, eu acho que devemos subir Para tentar um ataque aéreo Ah, mas isso já está ficando chato Que tipo de motor faz esse avião esquivar tão rápido? Esqueça isso, senhor Os mosquitos estão se aproximando Ah, muito obrigado, capitão Ovo Agora pare de aser Atire com força máxima Não é possível, senhor Eles voaram pra cima de nós Ah, maldito seja, Mario Capitão, você reúna todas as suas tropas e vá para o convés de Donship Para defendê-la de Mario Se não podemos ser amigáveis, vamos usar força bruta Ok, as suas ordens, majestade Ei, vossa quadridão Nós também precisamos das nossas ordens É verdade, rei papai Todos nós temos assuntos a tratar com esse Mastigador e bigotudo imbecil Vocês crianças vão descer a convés E vocês machucopas vão seguir todas as ordens deles Se caso o Basilix falhar Eles serão os comandantes Você é o melhor papai Vamos lá, turma Não pode ser Ei, aonde pensa que vai, velho Nem pensa em fugir da nave Não se preocupe com isso, majestade Eu só vou resolver alguns problemas pessoais Obrigada 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 Obrigada